Queridos, dia 18 agora, domingo, neste domingo, dia 18, nós vamos fazer um programa todo especial de Natal, tá bom? Vai ter muitos presentes pra vocês, sorteio de máquina de lavar, diversão pra criançada, música com a banda Showbiz e também com o Renan David, mas eu quero que vocês cheguem bem cedinho pra você garantir uma cadeira, tá bom? Roda a UVT, produção! Oi, meus queridos! Lembra daquele programa especial de 5 anos da Lua Oliveira na TV Tarobá? Foi um sucesso aqui no Royal Plaza Shopping. Pois bem, nós vamos repetir a dose, só que agora num programa especial de Natal, aqui mesmo no Royal Plaza Shopping. Ah, e você pode trazer quem você quiser, viu? Seus amigos, sua família inteirinha, as crianças, porque a diversão tá garantida. Vai ter muita música, brincadeiras e sorteios incríveis. Inclusive, você pode ser o grande sortudo e levar pra casa uma máquina de lavar roupas. Dia 18 de dezembro, a uma da tarde, domingo, eu espero você aqui pra gente comemorar o Natal e também um ano cheio de bênçãos. Você entendeu? Domingo agora, dia 18 a uma da tarde, mas chega antes pra garantir uma cadeira. Chega antes, pelo menos uns 40 minutos, tá bom? O que a gente quer é que todo mundo fique confortável lá. Vai ser muito legal esse domingão à tarde aí, a gente passar junto e comemorar o Natal juntos também. Combinado? Então, vamos lá.